Música Música Estaremos aqui no ano novo xamânico Nessa terra abençoada, sagrada junto com a família Terra Mirim a celebração dos quatro elementos fazendo a virada xamânica aqui aqueles que sentem no coração que estejam aqui conosco junto com essa família para que a gente possa elevar o pensamento a cura, expandir para o mundo Aê! Aê!